Deixa eu permitir aqui, Gabi. Bom dia, hoje é 25 de março. Começando mais uma aulinha. Amanda Potter, quem é? Amanda. Como? Amanda. Amanda? Mas por que Potter? Esse sobrenome eu não conheço. De Harry Potter? Vai ver Vargas. Você mudou de sobrenome, Amanda? Bom dia. Gabi, Gabiela, Giovana. Amanda, você mudou de sobrenome? Quase que eu não te liberei. Amanda Potter? Malfoy, é isso? Vocês são criativos, né? Sara, bom dia. Matheus. Bom dia, Gabi. Gabi, Gabi, bom dia. E essa camiseta aí? Flamengo? É, sou flamenguista. Matheus, tá aí, Ana. Oi, Ana. Tudo bem? Sim. E aí, curtindo muito a quarentena aí? Tá duro, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Não vem logo essa vacina pra gente tomar. Nunca fizemos tanto uma vacina. É verdade, né? Quem não gosta de agulhada aí? Quem que gosta, né? Ah, é horrível. Eu gosto. Mas é necessário. Eu gosto. Você gosta, Chico? Chico aqui em casa gosta de tomar vacina. Ó, tem gosto pra todos nessa vida, né? Oi, Cecília. Bom dia. Bom dia. Vamos esperar mais um pouquinho, o povo entrar. A gente vai continuar com essa, com as fases da Aiba, tá? Sarinha, tá entrando. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessas fases, desses artistas da Aiba, porque isso aqui vai cair em prova, na próxima prova, tá? Como a gente viu de forma muito superficial... Bom dia, Letícia. Tudo bom? Como nós vimos muito de forma superficial... Jóia? Como nós vimos muito de forma superficial... Eu só perguntei quais eram na prova, né? Quais eram as fases? Quais eram as três fases da... Da Aiba, né? Da Aiba, isso. Oi, Luiz. Você tá aí? É que eu não tô vendo sua carinha, não vi que você tava aí. Bom dia, meu amor. Então, a gente viu de forma superficial quais eram, né? Que é a neoclássica, que é a realista, que é a romântica. Agora, nós iremos ver de forma mais dentro da obra, tá? Então, eu quero que vocês prestem bem atenção em algumas obras que a gente vai ver. Nossa, Matheus, essa sua foto aí também macabra, hein? Meu Deus, você ia da peste negra? Nossa, e da Câmara, então? Esse palhaço aí. Que palhaço doido é isso? Da Amanda tá mais delicado. Agora, do João, do Matheus... Meu Deus, agora esse do João... Não parece que é um cachorro, é uma foca, eu não sei o que é isso. Mas eu gostei, gostei. Mas vamos lá, gente. Vamos no que interessa, deixa eu ver quem tá na sala, fazer uma chamada, tá? Porque senão eu vou acabar esquecendo de fazer essa chamada. Agradeço, tá? Por estarem na aula, isso é bom pra vocês. Isso é bom pra mim, que eu fico feliz que vocês estão na aula. Por favor, terminem a aula, não vão sair, tá? Vamos lá. Eu vou falando aqui, eu não vou nem olhando aí. Você só abre o áudio, tá? E fala pra mim presente aí. Amanda? Presente. Ana Luíza, um belino? Presente. A Zanquete? Ana Luíza Zanquete? Presente. O Caio? Cecília? Ela saiu. Presente. Davi? Jane? Felipe? Gabriel? Gabriela Vitória? Uhum. Gabriele? Presente. Giovanna? Presente. João Pedro? Presente. Júlia? Emili? Presente. Laís? Leonardo? Letícia? Presente. Luiz Felipe? Presente. Mariana? Matheus? Matheus de Oliveira? Matheus Rodrigues? Presente. Rafael? Richard? Ah, o Felipe André tá entrando. Richard? Bom dia, Felipe. Já coloquei sua presença, tá? Cadê o Felipe? Felipe, Felipe. Felipe André. Sarah Neves? Presente. Sarah Soares? Cesário? Cesário? Tiago? Tiago? Tiago tem participado das aulas? Nunca. Não? É, tem que conversar com a senhora. Professor, se tiver Tiago na lista, já risco o nome que... Ah, é? Não tá mais na escola? Não, porque nunca entra. Nunca entra. Vamos ter que conversar com a mãe dele, então. Vinícius? Vini também não tá aí? Tá na minha listinha negra, hein? Muito bem, gente. Vamos lá. Vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Por favor, acompanhem aí na página 123 do livro de vocês. Laís, Arte, Apresentar. Laís, tá entrando, ó, Laís. Laís, bom dia. Já vou colocar, já fiz a chamada, mas vou colocar a sua presença aqui, tá? Vamos lá, gente. Vamos tratar de um assunto diretamente nessa questão artística, dos artistas em si. Dessas fases, que foram fases extremamente importantes na nossa história brasileira, nossa história artística, tá? Vocês estão vendo aí, né? Essa aí foi uma tela, né? da primeira missa do Brasil. Então, a gente vai entender quais são essas fases, né? De forma bem detalhada, tá? Professora. Oi? Essa pintura aí, ela pode ser considerada paisagem religiosa ou histórica? Histórica. Paisagem histórica. Não deixa de ser religiosa também, mas isso é com fundo histórico. Foi o que aconteceu, né? Vamos lá. Arte acadêmica no Brasil. Como que chama mesmo? Aiba? Academia Imperial de Belas Artes. Muito bem. Academia Imperial de Belas Artes. Então, a gente vê de forma bem clara aí os principais, não que sejam só esses, tá? Dentro do livro mesmo, nós vemos vários outros artistas. Mas os principais artistas dessas fases, da neoclássica, Manuel de Araújo, tá? O nome dele completa Manuel de Araújo Porto Alegre. Não que ele nasceu em Porto Alegre, mas é o nome dele inteiro. Manuel de Araújo Porto Alegre. Na segunda fase, que é a romântica, Vitor Meirelles, dentre outros artistas que a gente vai ver também. E na terceira fase, de influência realista, o Almeida Júnior. Muito bem. A primeira fase, nós vimos aí, a gente pode observar nessa imagem, duas imagens que estão no livro, né? Então, isso aí marcou de forma profunda essa influência neoclássica, que trouxe aquela influência europeia para o Brasil. Tanto na arquitetura, que a gente pode observar nas edificações, como também nas obras. Esse é de Taunay, né? A gente pode observar que foi um artista da missão francesa, né? O Félix Émile Taunay, né? Que foi um artista francês, tá? Que é essa influência neoclássica. E esse aí, do lado direito, né? Que é o Dom Pedro II, imperador do Brasil, na época. Que foi feito por esse brasileiro. Então, os artistas que começaram a aparecer agora na Academia Imperial de Belas Artes, eles foram o quê? Quem que foram os professores deles? Foram aqueles artistas que vieram com a missão francesa. Por isso que a gente vai por partes, para a gente poder entender a nossa história artística, né? Quem que eram os principais, né? Para a gente lembrar, o Debrê, né? O Antony Taunay e o Montegni, que era aquele artista arquiteto. Então, eles foram, entre outros, né? E esse Émile, que é o filho do Taunay, que tem essa arte aqui de paisagem. Esse aqui já não entra na categoria de histórica, porque a gente não vê nada muito, não vê uma pessoa, né? Que mostre que seja histórica, né? Esse aqui é uma categoria de paisagem. Diferente dessa de Dom Pedro II, que é a categoria de histórica. Momento histórico do nosso país, né? Alguém se recorda, não sei se vocês já estudaram história, né? Com que idade Dom Pedro II começou a governar o nosso país? Vocês estudaram isso? Eu não me lembro disso, não, professora. Acho que a gente deve ter estudado isso, mas eu não lembro, não, professora. Então, com 14 anos, gente, ele já era imperador do Brasil, né? Com 14 anos de idade, ele já começou a reinar aqui no Brasil, porque o pai dele morreu, né? E aí ele começou a governar o nosso país. Então, muito cedo, né? Muito menino ainda. Então, você pode observar que nessa imagem mesmo, ele é bem jovem, né? Então, ele começou nessa época, com 14 anos. Já pensou uma responsabilidade. Imagine vocês, né? Alguns de vocês, de repente, já tem 14 anos, não sei, 13, 14, né? Então, imagine vocês governar o país, né? Olha a responsabilidade, né? Então, esse período aí foi marcado por essa influência neoclássica, que vieram desses artistas, né? Renomados, esses artistas franceses, que tinham acabado de chegar no Brasil, tá? E aí, então, essa foi a primeira fase, para a gente poder entender. Trazendo aquela bagagem europeia, tá bom? E quem que foi esse Manuel de Araújo, Porto Alegre, né? Então, ele fazia muito esse tipo de obra. Esse é um retrato, tá? Esse aqui é um retrato. Aqui já temos duas cenas, né? Em duas linguagens artísticas aqui. Uma é o retrato, né? Um autorretrato, no caso, porque ele pintou ele mesmo. Então, retrato e autorretrato é diferente. Para fazer um autorretrato, eles se olhavam no espelho? Eles se olhavam no espelho para poder fazer o autorretrato. Tá? Porque até mesmo nesse período, não tinha ainda fotografia, né? Não existia ainda fotografia. Então, os únicos registros que eles tinham, era o registro do momento que eles estavam vivendo, né? E espelhos. Para fazer o autorretrato, ele se olhava no espelho e fazia ele mesmo, né? Nesse caso aí. E aí, nós temos, como eu disse, duas cenas. Uma cena histórica, que foi... Aí, o Dom Pedro II recebendo a coroa, né? E ele, né? Fazendo, desculpa, o autorretrato dele. Tá? Então, esse foi uma pessoa muito importante nessa primeira fase neoclássica das artes do Brasil. Muito bem. Félix, ele, Taunay, que era o filho do Taunay, né? Que é aquele que eu comentei com vocês, que ele acabou morrendo, né? Foi viajar, de... Fazer um passeio de barco, na época, e ele acabou morrendo. Mas ele era um excelente artista, um grandioso artista, tá? Então, ele faz... Esse ainda é francês, né? Não é brasileiro. Esse é francês. Então, tá aí o alto... Professora? Sim. Mas ele não nasceu no Brasil, quando o pai dele foi para o Brasil? Ele veio com a caravana, né? A caravana que veio para o Brasil, ele trouxe o filho dele, né? Ele era mais brasileiro, na verdade, do que francês. Certo? Aí, o autorretrato dele e uma tela de paisagem. Aqui, nessa anterior... Cadê? Aqui, uma tela de paisagem também. Então, ele retratava muito o que ele vivia, né? E aqui é a floresta da Tijuca, onde ele morou, né? Com o pai dele. Aqui, no livro de vocês, tem essa releitura, tá? Na página 127, que nada mais é do que essa aqui, ó. A primeira missa do Brasil. Olha só... Isso que eu quero que vocês compreendam. O que é essa releitura? Releitura não é uma cópia fiel. Releitura é o que você consegue assimilar daquela obra. O que você consegue retirar daquela obra com a sua personalidade, com a sua perspectiva de espaço, de movimento dentro da obra. Entendeu? Então, aqui, a gente pode observar os índios aqui em volta dos jesuítas, né? Dos europeus. Aqui, que bonitinho, da Andimamá. Entendeu? Então, aqui é uma forma bem primitiva, né? Da gente tratar. Aqui, já teve uma outra releitura. São duas releituras diferentes, tá? E dois artistas brasileiros. Essa é do... O Cândido... Perdão. Essa é do Cândido Portinari, que ele entra nessa arte moderna, tá? Que foi no século XX. Então, a arte em 1948, o Portinari, que é brasileiro, muita gente acha que Cândido Portinari era um espanhol, né? Mas é brasileiro, Cândido Portinari, fez o estudo daquela obra lá que eu mostrei pra vocês, da primeira missa do Brasil, com grafite. Tá? Então, ele trabalhou no grafite, de forma muito minimalista, muito simples, né? Traçando retas, a gente pode ver aqui a perspectiva na obra que a gente viu ano passado sobre que essa perspectiva começou onde? Começou no realismo, né? Nas obras do... Não é realismo, não. A obra do Renascimento. Foi naquele período do Renascimento, nas obras de Leonardo da Vinci, que começou esse estilo realista, do Jean Van Eyck, né? De ter um ponto de fuga, lembra? Se fizeram um ponto de fuga, aí abriu, né? Pra poder fazer a obra. Como a mandala aqui, né? Tem um ponto de fuga, um ponto central daqui, eu traço o meu desenho, tá? Então, o Cândido Portinari, desculpe, Portinari, trabalhou aquela mesma obra em uma releitura diferente, tá? Aqui, dessa página 127, tá? Desse Glauco Rodrigues, que já entra um modelo ainda mais novo, tá? Que é esse movimento tropicalista da época de 1960, que vocês vão estudar sobre tropicalismo. É, vão ver alguma coisa de tropicalismo esse ano ainda, né? Então, trabalhando muito essa cor viva, né? Essa cor mais vibrante. Você pode reparar do rosa. Você viu que já remete a mesma ideia, mas com um desenho totalmente diferente. Olha só, já são três opções diferentes de uma mesma obra. Isso aí é releitura. Isso eu vou pedir para vocês fazerem durante, com a sua sensibilidade, entendeu? O que você acha que você tem que colocar ali naquela obra. Muito bem. Segunda fase. Vamos lá, continuando aqui, né? Já entra nessa primeira missa do Brasil. Período marcado pela coroação em 1841 do jovem Dom Pedro II, que se mostrou um grande incentivador das artes e das ciências no país. Então, ele incentivou muitos artistas as... Porque até então, lembra que quando, no início lá do... Quando o operador veio para o Brasil, Dom Pedro... Dom João VI, né? Veio para o Brasil, ele achou que aqui era um país muito sujo, um país que a gente não tinha uma característica, então, por isso que foi necessário, né? Não tinha artistas renomados, mas tinha sim, porque na época já tinha o Aleijadinho aqui, né? E tinha o Mestre Valentim, só que eles tinham morrido, então, estava sem uma... Um artista bem definido aqui. Por isso que eles trouxeram a missão francesa para cá, né? Para dar uma... Uma... Uma ideia de um país diferente, mais elitizado, com obras mais equitadas. Sim. Já existiu o Cristo Redentor? Eu já visitei? Não, se nessa época já existia o Cristo Redentor. Não. Não, não, não. Acho que foi depois. Foi depois. Não existia ainda, não. O Cristo Redentor tem cento e poucos anos, né? Não lembro... A gente comentou sobre ele ano passado, se não me engano. 150 anos, tá? Então, foi depois, né? Então, o novo imperador encomendou inúmeras pinturas históricas aos artistas da Aiba no intuito de divulgar sua imagem, enaltecer o império, propagar o nacionalismo. Então, por isso que eles precisavam de artistas. Então, o artista era muito mais valorizado naquela época do império, não que não seja valorizado hoje, né? Mas por que ele era muito mais valorizado, o artista? Porque antigamente não existia fotografia. Então, os únicos registros históricos eram através das obras de arte. Então, aqui, para retratar, a gente viu muito bem isso aí, claro, né? O Debré, para retratar aquele momento escravagista, né? Daqueles de escravidão, de... de... de burguesia, né? Então, ele retratava nas suas telas, né? Então, como não tinha foto, esse era o registro histórico que eles faziam. Então, ele era um... Além de documentarista, né? Era um registro, muitas vezes, crítico, muitas vezes, enaltecendo, né? Dependendo da situação. Muito bem. Então, essa primeira fase marcada... Essa segunda fase, perdão, marcada por Victor Meirelles. Quem foi esse cara, hein? Dedicou anos de estudo à historiografia do Brasil, com a finalidade de formar a identidade nacional do nosso país, né? Em Paris, Meirelles pintou a primeira missa do Brasil, em 1860. Ele precisou ir pra lá pra pintar, gente. Até mesmo porque lá tinha mais recurso de telas, de tintas, né? Do que aqui no Brasil. Então, considerado uma obra de referência brasileira. Foi feito lá, mas de referência brasileira, baseando-se na carta de Pero Vaz de Caminha, declarando a independência do Brasil. Então, pra gente entender quem que foi ele, né? Esse Victor Meirelles. Ele nasceu lá em Florianópolis. Não sei se eu não tenho foto dele. aqui, não. Ele nasceu em Florianópolis. Ele é filho de imigrante português, né? O pai dele era português e a mãe era brasileira. Então, com 14 anos, gente, ele começou a pintar. E aí, ele foi com 20 anos, ele conquistou um prêmio na Europa. Então, com 14 anos, ele já entrou na Escola de Belas Artes. Inclusive, tem um museu dele lá em Florianópolis, do Victor Meirelles. era a casa dele, que se transformou em museu. E ali tem algumas obras dele. Então, ele foi fundamental, assim, pra arte do Brasil, tá? E, na época, essa imagem, ela reproduzia, era reproduzida em notas de papel, de cédula de dinheiro, era reproduzida nos livros, nos cadernos escolares, em selos. Travou, prof. O mais importante, mas um dos mais importantes artistas brasileiros que a gente tinha travado, prof. Oi? Você pode repetir, prof? Foi que travou aquela hora. Onde, 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 onde eu parei? Então, quando ele tinha 14 anos, ele entrou pra Academia de Belas Artes, aí travou. Ah, tá. Então, com 14 anos, ele entrou pra essa Academia de Belas Artes lá no Rio de Janeiro, né? E aí, com 20 anos, ele ganhou um prêmio muito grande, um prêmio bem especial que foi fora do Brasil, né? Que ele conquistou lá na Europa, em 1852. 1852, né? Então, aí, ele acabou se mudando, né? Lá pra Europa, ele mudou pra França, na Itália, ele mudou nesses países. E essa imagem, é a da primeira missa, ela foi reproduzida em várias situações. Elas foram reproduzidas no dinheiro, em moedas, na época, em selos, em revistas, em jornais, né? Foi reproduzidas em cadernos escolares, em livros. Então, foi uma reprodução muito grande, né? Dessa obra de Victor Meiretzio. Ah, dentro dessa obra também, a gente pode ver essa obra da batalha, né? Dos Guararapes, né? O que que era essa batalha dos Guararapes, né? Essa, lembra do ano passado que nós vimos que os holandeses vieram por Brasil, né? Na região ali de Pernambuco, né? Trabalhar na cana-de-açúcar e tal. Então, essa, essa batalha dos Guararapes é expulsando, isso aí, eu tô trabalhando muito história, mas que história é junto com arte, né? Se eu não trabalhar um pouco a história, vocês não vão entender a arte da tela. Vocês estão me escutando? Estamos, professora. Ah, então tá. Ótimo. Então, isso aí é uma foto retratando a expulsão dos holandeses do Brasil, tá? Essa é uma obra da batalha dos Guararapes, tem no livro de vocês, 1879, tá? Que foi feita essa obra aí e tá no Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Talvez tenha sido queimada, porque o Museu Nacional queimou, lembra? Né? Há dois anos atrás, três, vai fazer três anos atrás, que queimou o Museu Nacional. Então, essa obra, a batalha dos Guararapes, né? De Meirelles, estava no Museu Nacional. Tá? Então, isso aí... Por que que aconteceu isso? Os brasileiros expulsaram os holandeses? Porque eles estavam querendo tomar muito conta e os holandeses vieram para melhorar o Brasil, na verdade, né? Eles vieram para poder... Porque o Brasil é muito grande, né? Imagine se concentrar só no Rio de Janeiro, na época, né? Então, eles vieram para... Eu acredito que eles tenham vindo para ajudar, né? Mas, como eles conseguiam... Eles estavam, assim, tomando muito conta dos territórios, mandando muito nos... nos produtores de cana, né? Quem fazia a produção de cana de açúcar. Então, foi uma forma... Tipo assim, eu estou com... Estou com medinho de você, eu vou te expulsar daqui. Você não é brasileiro? Vai embora, né? Você não é português? Tchau, né? Então, quem dominava aqui a região era o quê? Os portugueses. Os holandeses vieram para ajudar, mas eles acabavam... Acho que acabaram sendo com... Sei lá. Muito bem. Então, continuando aí, Pedro Américo, né? Já é um outro artista. Nessa fase também, na segunda fase da influência romântica, tá? Essa obra estava na prova de vocês, que chama como mesmo, não lembro o nome? Alguém se recorda o nome dela? O Grito do Ipiranga? O Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, né? Que foi feito pelo Pedro Américo. Esse cara é importantíssimo também na nossa história. Além dessa obra, ele fez a Batalha do Havaí. Não sei se vocês já estudaram em arte isso aí. Em arte, não em... Em história, né? Sobre a Batalha do Havaí. Então, esse aqui é um autorretrato do Pedro Américo, tá? Dedicou-se à pintura histórica, obras com telas temáticas, de temas, né? Religioso, literário, estética romântica, realista. Financiado por Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II viu que ele tinha um bom dom artístico, muito potencial, e mandou ele estudar em Paris, na Escola Superior de Belas Artes, em 1859. Obras de Pedro Américo são uma tentativa de fortalecer o Império como Batalha do Havaí, Independência ou Morte. Vocês já ouviram falar nessa Batalha do Havaí? Não. Gente, a Batalha do Havaí foi um dos maiores massacres que nós tivemos no nosso país. Foi a mesma Guerra do Paraguai, tá? A Batalha do Havaí. Então, eram três países contra um país só. Então, era Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Então, imagine três contra um. Sacanagem, né? Mas, na época, o Paraguai era potência. Exatamente. Era isso mesmo que começou essa guerra, né? Foi lá em 1864 e durou o quê? Foi até 1870. Imagine seis anos de guerra, né? Foi o maior conflito militar do Brasil. E, nesse momento, o Paraguai perdeu 140 mil metros, 140 quilômetros quadrados de terra. Então, muita terra, né? Então, provavelmente, essa nossa região aqui do Maturoso do Sul fazia parte do Paraguai, tá? Então, era território Paraguai. Mais de 23, quase 24 mil pessoas morreram nessas guerras. Então, aquela região ali de Ponta Porã, Dourados, ali fazia tudo aqui em Cabo Grande, eu não tenho certeza, mas aquela região de Dourados, Ponta Porã, era tudo Paraguai, né? Em 1860. Então, aconteceram muitos massacres e aí, ele, né? O Pedro Américo, retratou esse momento, né? Porque ele encomendou o Dau Pedro, né? Segundo, pediu pra ele fazer uma obra, porque na época não tinha foto, né? Como a gente, né? Então, pediu pra fazer, na verdade, até tinha foto, começou a câmera escura em 1826, mas aqui no Brasil não tinha, né? E então, ele precisava retratar, de uma certa forma, esse conflito, Gente, eu tô me empolgando aqui, nem sei que hora é. E aí, ele retratou essa, essa, essa imagem aí. Deixa eu correr aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. E tem uma outra obra também, bem conhecida dele, dele, né? Que é que está no livro de vocês, na página 126, que é do Tiradentes, né? Jurei morrer pela independência do Brasil, cumpro minha palavra, disse o Joaquim José da Silva Xavier, vulgo, pra quem conhece, Tiradentes. Então, o nome dele completo é Joaquim José da Silva Xavier. Quando eu era, da idade de vocês, 15, sexto ano, a gente estudava muito sobre o Tiradentes, na história. Hoje eu não sei como é que está, se vocês estudam muito sobre essa pessoa, que foi o Tiradentes. Por que esse nome Tiradentes? Porque ele foi dentista. Não só pelo fato dele ser dentista, mas era um das... Ele não era um aprendiz de dentista? É, dizem que ele era um dentista, né? Ele era dentista, ele era um ativista político, ele era um tropeiro, um minerador, um comerciante, então ele fazia de tudo, né? O Tiradentes. E ele participou daquela Inconfidência mineira, que foi em 1788, né? E ele foi acusado, na época, de conspiração, contra a coroa portuguesa, tal, por isso que ele foi decapitado, né? Então, e esquartejado. Então, ele foi um homem importante para o nosso país, tá? Que foi na data... Por isso que a gente simboliza... Travou de novo. Travou de novo? Uhum. Voltou? Não. Aqui a assinatura dele, né? Aqui embaixo, do Pedro Américo, de 1893. Deixa eu correr aqui. E vamos aí para a terceira fase, né? Da influência realista, né? Olha que lindo, né? De forma bem realista mesmo. Então, temos alguns artistas dessa influência realista, né? Aí no livro de vocês, na página 129, vai mostrar o Almeida Júnior, né? Que o nome dele completa... Tá legal? Estão escutando? Sempre, a senhora sai de boca. Sempre, continua. Ah, então tá. Quer coisa? Avisa aí. José Ferraz de Almeida Júnior, mais conhecido como Almeida Júnior, em 1850, em 1899, artista paulista, nascido em Itu, São Paulo, retratam o regionalismo e a realidade social, revelando a simplicidade do homem ligado à terra, embora também pintou a burguesia, né? Aqui nessa primeira, o retrato que tá no livro de vocês, inclusive, tem... como se fosse a burguesia aqui, né? Aqui um sertanejo, né? Aqui uma senhorinha. Aqui, né? Um outro retrato aqui, eu até marquei o nome desse aqui. Aqui é o Derrubador Brasileiro, que foi em 1879. Tá no Museu Nacional de Belas Artes, que provavelmente queimou. E essa aqui, que é o Batismo de Jesus, que foi em 1895. Professor, quer dizer que a gente perdeu muitas obras importantes do Brasil? Perdemos. Perdemos muitas obras importantes. Infelizmente. Então, foi uma tristeza quando queimou aquele Museu Nacional, porque muitos acervos da nossa história foram queimados. Então, foi uma perda muito grande para o Brasil. Então, essa aqui tá na Pinacoteca de São Paulo, o Batismo de Jesus, né? Em 1895 foram feitas essas obras aí. abordagem regionalista, cultura caipira, né? Que tem esse do Almeida Júnior. Como que ele se despontou para a arte? Na verdade, ele pintou muito cedo, né? Ele era criança, ele começou a pintar. E ele conheceu, deixa eu ver se eu cheguei a separar, um artista, ah, não, separei. Um padre da época, Pacheco, e esse padre, ele era muito amigo desse padre. E aí, esse padre, tipo, financiou, ajudou ele a ir para o Rio de Janeiro também para estudar. Tá? Porque ele era de São Paulo, no interior de São Paulo, né? Se não me engano, a cidade da Ana Maria Braga, essa instituição de São Paulo. E aí, ele foi para o Rio de Janeiro para estudar, e financiou ele lá. E aí, posteriormente, ele foi conhecido pelo Dom Pedro II. E o Dom Pedro II mandou ele para a Europa também, para se aperfeiçoar nas suas obras e tal. E aí, então, ele foi um grande artista que fez muitas obras para a coroa portuguesa aqui no Brasil, tá? Então, ele recebia 300 francos, né? Para morar lá na Europa. Aqui, também, nós vimos aí no livro o Rodolfo Amoedo, né? Ele fez essas obras aqui, né? Esse indígena... Esse aqui confronta... Quando a gente observa a primeira vez essa obra aqui desse indígena, do último tamoio, que chama de 1883, dá a impressão que é uma pedra isso aqui atrás, não é? Eu não sei. Às vezes, quando eu olho, assim, dá a impressão que ele estava... E primeiro, parece uma pedra. Parece uma pedra, né? Mas é um jesuíta aqui, né? Um padre, né? Um religioso, né? Segurando a mão do... Segurando o indígena, o tamoio aqui. Então, ele fez muito essas obras também marcantes de cunho cotidiano da época que acabou virando histórico, tá? Aqui, também, ele trabalhou a escultura. Aqui, a gente pode observar, aparece uma mulata, né? Aparece uma negra, né? As características dela, o turbante. E fez também a escultura. Então, ele trabalhou também a escultura, esse Bernadette. Vicente de Visconti, dá uma corridinha aqui, produziu obras fortes de influência de impressionismo europeu. Aqui, já começou a mudar, você pode notar, ó. As obras, começou a ganhar um outro tipo, né? Um outro detalhe. Aqui, a gente vê mais realismo, né? A obra parece que está viva, né? Aqui, já começa a mudar um pouco, já entra no impressionismo, tá? Então, o Visconti é considerado o maior representante do impressionismo no Brasil, passando a trabalhar efeitos de luminosidade na tela. Tinha luz na tela, ó, que a gente pode observar bem no chão, né? Na roupa, no bebê. Então, aí já começa... Você usava de amarelo para dar a impressão que era luz? Eu usava muito amarelo, usava muito branco, para dar essa impressão de luminosidade. E é isso. Espero que tenha... Deixa eu parar a apresentação aqui. Espero que tenha esclarecido um pouco. Quero ver se vocês têm alguma dúvida, alguma... Alguma objeção, alguma... Então, esses artistas foram fundamentais para elaborar essa... A nossa identidade como brasileiro, né? Porque você já imaginou, gente? Se não tivesse essas obras de arte aí, como que a gente ia saber da nossa história, né? Como que se passou lá atrás? Porque é igual quando eu falo para vocês que eu preciso utilizar a imagem e a fala para vocês compreenderem, né? Porque você já imaginou, se eu só falasse, tem uma tela de João Amor... Não fixa, né? Eu não sei, mas eu sou assim, eu preciso ter a imagem para eu poder entender o assunto. Senão, eu fico perdida, né? Então, é importante que a gente tenha essa ligação de imagem e estudo, tá? Dúvidas. O que vocês tiverem de dúvidas, podem me perguntar dentro da aula. Então, a gente vai estudar muito sobre essas imagens na próxima avaliativa. Somente imagem relacionando ao artista. Qual foi a função deles, né? Aqui, na nossa construção de artística do Brasil. Tá bom? Obrigada, tá? Pela paciência de vocês ficar me escutando, essa voz está com a achada minha. Ó, sexta-feira não, eu tô com sexta-feira. Quinta-feira que vem, eu quero vocês que estão indo sem presencial, irem na escola, por favor, tá bom? Teremos coisas legais pra fazer e vocês podem estar liberados já pro seu recreio. Já já mandam um link da próxima aula aí, tá bom? Beijo! Se cuidem! Essa sexta, professora? É na sexta não, é quinta. Quinta agora de manhã, era sexta, né? Ah! Sexta da cabeça. Beijo, Gabi! Emily, Matheus, Letícia, Amanda, Sara, João, tchau, Ana, Sara Neves, Laís, beijo. Se cuidem! Pode, Sara, quer me mostrar? Manda aí! Tô sentindo só a falta, porque você não tem ido na escola. Vou só parar a gravação aqui, tá? Aí você me mostra. Tchau. 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 Tchau.